Rumi Bolsonaro, você, Wave, vou te contar. Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental eu mesmo amo E impossível ser feliz sozinho Mas estou rei ao mar E tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar E eu não sei uma brisa E me dizia que posso ser feliz sozinho Na primeira vez irá se dar Nasci com o bocadinho E a eternidade Agora eu já sei Daí onde que se queira o mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa só prender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental eu mesmo amo E impossível ser feliz sozinho Mas estou rei ao mar E tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar De manso e de manso e de manso E me dizia que posso ser feliz sozinho Da primeira vez irá se dar E nasci com o bocadinho E nasci com o bocadinho E na eternidade Agora eu já sei Daí onde que se queira o mar E das estrelas que esquecemos de contar Por você deixe só prender Enquanto a noite vem nos envolver E nasci com o bocadinho E nasci com o bocadinho E nasci com o bocadinho Obrigado.